Música Sejam bem-vindos meus amigos, está começando mais um Central HQs Eu me chamo Konema e a leitura de hoje é Raikiju Raikiju é um manga escrito por Haru e Shifura Dante Ele estreou na Shonen Jump em fevereiro de 2012 O manga atualmente conta com 64 capítulos E até o presente momento não tem data de publicação aqui no Brasil Mas agora vamos ao enredo da história Raikiju conta a história de Hinata Shouyo Que é um garoto baixinho de 1,60m que se apaixonou pelo vôleibol Um dia ele estava andando pelas ruas da sua cidade E através de uma TV de uma loja ele viu um campeonato nacional de vôlei E ele viu que o time que estava jogando tinha um jogador de estrutura muito baixa Que era conhecido como pequeno gigante Aí vendo aquele cara do jeito que ele jogava, os pulos que ele dava, as cortadas Ele se apaixona pelo esporte e resolve praticar vôleibol também Então na sua escola ele procura pelo time de vôlei Porém ninguém se interessa pelo esporte e não forma um time masculino de vôlei Ele acaba sendo o único jogador, a única pessoa afim de jogar vôleibol na sua escola A um time feminino Então ele começa a treinar com o time feminino e principalmente treina sozinho Ele ainda é um moleque carismático, ele tem amigos E ele consegue convencer esses amigos a jogar vôlei com ele Só que a galera joga meio de brincadeira, não leva coisa séria o como ele leva Ele começa a praticar muito, ele treina sozinho, ele treina o dia inteiro Ele se dedica muito ao esporte Até que a escola dele consegue entrar em um campeonatinho ali, regional e tudo mais Porém, somente o Rinata sabe jogar Os outros jogadores é aquela galera de brincadeira, de zoa E no seu primeiro jogo nesse campeonato regional Eles são humilhados, eles perdem feio Porém, Rinata se destaca da maioria Porque apesar de ele ter 1,60m Ele consegue dar uns pulos dignos de anime Aqueles pulos viajados, ele dá o corte de destruir a face da terra Durante esse jogo ele joga contra uma escola Que tem um jogador que é um gênio Ele é o cara mais picudo, o futuro talento Neymar do vôleibol Esse jogador é o Tobio Kagayama Ele é considerado o rei da quadra O cara tem uma visão panorâmica de tudo Ele é o levantador, ele é o pilar do time Vendo o Rinata jogar, eles meio que criam uma rivalidade ali Durante esse primeiro jogo O Rinata promete que vai superar o Tobio E o Tobio fala que é melhor ele largar o esporte Porque ele não tem jeito pra isso Apesar dos grandes lances que ele faz Então a história avança um ano e três meses aí E acontece que eles chegam no ensino fundamental Tanto o Tobio quanto o Rinata Eles alcançam o primeiro colegial E se mudam de escola Porque ensino fundamental no Japão é uma coisa Quando vai pro colegial não continua na mesma escola Tem que procurar outra Então que o Rinata escolhe a mesma escola Que o pequeno gigante jogava Que é a escola do time dos corvos Porém ele tem uma surpresa quando ele chega lá Quando ele vai pro primeiro treino de vôlei da escola Ele encontra o Tobio lá E aquela rivalidade começa a se tornar uma parceria E eles tem que aprender a lidar junto Porque eles são totalmente opostos O Rinata é totalmente emocional Enquanto o Tobio é totalmente razão E eles vão ter que ali começar a interagir junto Aprender a jogar junto Pra conseguir conquistar os seus objetivos Agora falando um pouco o que eu achei desse mangá Ele tem aquele clima muito agradável Ele é uma história bem leve na minha opinião E ela tem muito uma pegada de motivação Ela fica incentivando as pessoas o tempo todo A não desistir de seus sonhos A seguir em frente A lutar pelo que deseja Meio que Charlotte Buffett E isso é bem agradável Os jogos de vôlei, claro É sensacional Você se perde às vezes lendo mangá Nos quadros do jogo Porque as coisas parecem acontecer muito rápido Você fica Meu Deus Como que isso foi parar ali Não sei o que É meio complicadinho Eu acho que pelo diagrama de quadra Do esporte Vôleibol Estão matando o cachorro ali Pior né One moment please São vários na verdade Mas o ponto que eu mais gostei da história É o time dos corvos O time do ensino fundamental Que o Tobi e o Hinata entram Porque é o seguinte É um time que está totalmente desestruturado Conta-se no mangá Que ele já foi um grande time Mas depois que o treinador se aposentou Eles caíram Sabe? Sabe que ele está no topo E tem um declínio Após o treinador Ou um jogador muito importante sair E o time está totalmente emocionalmente Desestruturado Os jogadores Tem ótimos jogadores no time Mas eles brigaram entre eles E o que acontece? Nos primeiros capítulos Acontece que o Hinata e o Tobi Após eles começarem a se dar bem Eles vão começar a tentar reestruturar esse time Trazer de volta esses jogadores Para interagir entre eles E principalmente vencer Esse bloqueio mental que eles têm Essa raiva E toda a decepção que eles tiveram jogando esse esporte E esse foi o ponto que mais me atraiu no mangá Tirando as jogadas que o Tobi e o Hinata fazem Porque são sensacionais O Tobi ele é levantador Enquanto o Hinata ele é centro de rede Então eles ficam, cara Fazendo umas jogadas muito malucas Porque ninguém bota fé no Hinata Ele é meio que Digamos assim Um wise do time Porque ele surpreende o oponente Além disso O Haikyuu conta com uma animação japonesa Existe um anime do Haikyuu Que estreou no dia 6 de abril de 2014 Essa animação conta com 25 episódios A primeira temporada E já foi confirmado a segunda temporada Porém ainda não estreou O mais legal da diferença entre o mangá e o anime É simplesmente, cara O som, né Porque o anime tem aquela Além da animação Claro, já está tudo em movimento Passa muito mais emoção Devido às vozes A dublagem O japonês faz uma dublagem sensacional Quando eles gritam Eles parecem tão guspir na alma deles em vocês Isso é muito maneiro Além, é claro, do trilho sonoro que tem Que é sensacional Eu vi os primeiros episódios Não alcancei onde que eu li no mangá Mas foi o suficiente Para pelo menos entender um pouco As jogadas que eles fazem no mangá Porque como no mangá Coisa é quadro a quadro Fica meio complicado de entender Já no anime Você vê todo o lance acontecendo Ficou muito maneiro Vale a pena também estar conferindo Ficou muito maneiro Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Se você é novo aqui no Central HQ, não esqueça de se inscrever. Temos aí vídeo a semana inteira, dá com pau. E eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. No finalzinho fica o último vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e tchau!